Bom, e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como fazer um ponto efeito corda, um ponto tipo corda. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a ferramenta entrada C. Aqui no caso ela já está mostrando pra mim, mas se não estiver mostrando pra você, você clica e vai aparecer as três ferramentas. Você clica aqui na entrada C, eu vou fazer uma curva aqui ó, bem simples, só pra gente ver esse ponto. Bom, tá aqui o nosso ponto com a entrada C. A primeira coisa que nós vamos fazer é onde está aqui ó, ponto cheio, já está selecionado, nós vamos mudar para tatame. Quando nós clicamos em tatame, ele automaticamente vai abrir essa parte aqui de enchimentos. Você rola aqui pra baixo ó, e você vai clicar aqui em linha divisória. Quando você clicar em linha divisória, ele vai mudar aqui, e aqui nós colocamos o ângulo de 135 e damos um enter. Quando você der um enter, ele já vai mudar. Você clica aqui no meio, e olha, ele não mudou quase nada. E você clica no último, ponto atrás diagonal. Quando você clicar no último, ele vai fazer esse ponto efeito corda. Vou mudar a cor aqui pra você ver como que ele fica melhor. Olha, percebe que ele dá um ponto efeito tipo como se fosse uma corda trançada. Vou aumentar um pouco aqui ele, vem no especial. Vou colocar ele com 3 milímetros ó. E olha que legal que ele fica. De longe ó, quando você bordar, ele vai parecer uma corda. Um efeito tipo corda. E você não precisa programar gominho por gominho. É só você fazer esse efeito tipo corda que ele já dá um efeito bem legal. Bom, essa dica e outras nós ensinamos todas no curso Criar Matriz de Bordado. Com Leonardo Santana da Freehand. Espero que essa dica tenha te ajudado. Espero que te ajude nos seus trabalhos. Aqui é o Leonardo Santana da Freehand. Sempre com você aprendendo e empreendendo. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.